Era uma vez, em uma cidade ensolarada, um coelho laranja chamado Benjamin, conhecido por sua mente afiada para negócios, dirigia uma próspera empresa de cenouras junto com seu sócio humano, um menino chamado Lucas. Em uma manhã ensolarada, Benjamin e Lucas estavam sentados em sua espaçosa sala de escritório, decorada com cenouras esculpidas e postéries motivacionais. Benjamin, vestindo um terno elegante feito de folhas de couve, ajustou seus óculos de cenoura enquanto folheava gráficos e relatórios. Lucas, com seus cabelos castanhos despenteados e olhos cheios de curiosidade, observava o coelho com admiração. — Parece que tivemos outro trimestre de sucesso, Lucas! Benjamin exclamou, batendo as patas com entusiasmo. — Nossas vendas de cenouras estão crescendo como coelhos em um campo de grama! Lucas sorriu, orgulhoso de suas contribuições para a empresa. — Sim, senhor Benjamin! As campanhas de marketing que criamos foram um verdadeiro sucesso! Benjamin assentiu, com um brilho nos olhos. — Mas, Lucas, o sucesso não significa que podemos desperdiçar nossos recursos. — Devemos sempre lembrar da importância de economizar dinheiro para o futuro! Lucas franziu a testa, confuso. — Economizar? — Mas por quê, senhor Benjamin? — Temos muito dinheiro! Benjamin pousou seus óculos de cenoura na mesa e se inclinou para a frente, com um olhar sério. — Lucas, economizar dinheiro não se trata apenas de ter muito. Trata-se de ser previdente e responsável. Imagine se algo inesperado acontecer, como uma tempestade que destrói nossa colheita de cenouras ou uma praga que ataca nossos coelhos. — Sem economias, poderíamos ter dificuldades. — Lucas ponderou as palavras de Benjamin, começando a entender a importância de economizar. — Mas como podemos economizar, senhor Benjamin? — Já gastamos nosso dinheiro em tudo o que precisamos. — Benjamin sorriu, com um toque de sabedoria em seus olhos. — Sempre há maneiras de economizar, Lucas. — Podemos começar com pequenas coisas, como desligar as luzes quando não estamos usando — comprar produtos em promoção e evitar compras impulsivas. — Também podemos criar um orçamento e se ater a ele. Lucas ficou animado com as ideias de Benjamin. — Isso parece ótimo, senhor Benjamin. — Vamos começar a economizar hoje mesmo. E assim, Benjamin e Lucas embarcaram em uma jornada para economizar dinheiro. Eles criaram um orçamento, fizeram compras inteligentes e encontraram maneiras de reduzir seus custos. Com o tempo, suas economias cresceram, e eles se sentiram mais seguros e preparados para o futuro. A história de Benjamin e Lucas nos ensina que economizar dinheiro é importante para todos, independentemente da nossa idade ou situação financeira. Começando com pequenas mudanças em nossos hábitos, podemos construir um futuro mais próspero e seguro para nós mesmos.